O que é o Iriz? O que é o Iriz? A liberação, com certeza, vai começar a dar saltos na classificativa. Sim, esse é o nosso objetivo, ter um campeonato tranquilo, lutamos por isso e esperamos que as coisas corram bem. Bem, mesmo só para concluir, como sabe, estou mais para dar apoio às equipas do Conselho. Vocês, com certeza, temos todo o privilégio em também colaborar e desejar nosso obrigado pela vossa colaboração. O que é que acha das equipas de Passo Ferreira? São equipas complicadas, muito boas, trocam bem a bola, aguerridas e podem fazer muito bom campeonato. Muito obrigado, felicidades para a liberação. Obrigado. 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 Obrigado.